O que é que postar isso? Não parou, chega! Ai, merda! Segura ele! Vai, Larusso! Vai, pega ele! Vai! Luta! Ai! 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 Ele é rápido! O quê? O quê? Ai! Ai, ai, ai! Ai! Kenny, Kenny, desculpa! Eu... Lofracusso! Pegue ele! Vem! Bora achar ele! Marcos! Marcos! Forte! Ai! Ai, 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 ai! E... lutem! Volta! Lutem! Em suas posições. Sem ponto, continue! Sem ponto, continue lutando! Acho que é hora de você saber como é. Levanta! Levanta! E aí, parou, parou! O que você tá fazendo? Tomei... Ouviu isso? Aí! Ai! Uhhh! Passou! Bate, olha! Veja a porta! Veja a porta! Vai pela direita e golpeia quando eu mandar. Agora, vai, 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 vai. Vai devagar. Acerta a canela dele. Qual é, cara? Bloqueia a esquerda, beleza? Você é minha linha de frente. Tem que me dar uma abertura. Acha que pode fazer melhor? Se liga só. Ah, é? Quer lutar contra o rei? Então vem com tudo. Tá bom, já chega. Ponto. Lutem. Ponto. Um a zero, peito. Lutem. Fala do limite. Sem ponto. Prontos. Lutem. Ataque ilegal. Isso foi um aviso. Lutem. Ai, caramba, coitada. Ai, caramba, coitada. Ai, caramba, já tá legal. Eu quero sim. Ai, caramba, coitada. Ai, caramba, coitada. Kenny, para! Eu não sou seu inimigo! Ah! 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 Miguel, conseguimos! Miguel, conseguimos!